A gente foi conversar também com o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas, tá? Quem foi lá conversar com... pode jogar aqui pra mim, pode jogar aqui porque agora eu quero ver então essa matéria que o Israel fez lá. Ah, sim, verdade, né? Põe a matéria aí. Olá, Rudy, muito bom dia. Começamos o mês de agosto e este mês aí é o mês mais crítico na questões da estiagem de chuva, tempo seco, o que favorece aí os incêndios e as queimadas. Sobre este assunto eu converso com o Tenente Cândido do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Tenente Cândido, o Corpo de Bombeiros do Estado do Mato Grosso do Sul está em alerta vermelho? Sim, a gente está em alerta, né? A gente começou uma preparação lá no final de abril, né? A fase de preparação pra temporada dos incêndios florestais e a gente agora está no auge aí da temporada dos incêndios florestais. Quais são os alertas que o Bombeiros emite pra população evitar incêndios em terrenos, em queimadas, em pastagens? A gente tem sim, a gente fala pra população que a questão de ser um crime ambiental, né? Atear fogo em folhas, em pastagens, em terrenos, né? A gente precisa da conscientização, porque tem um decreto federal que proíbe a questão de qualquer queima, de qualquer queima controlada. Tem que ter autorização pra fazer essas queimas e a gente sabe que não tendo autorização a pessoa está incorrendo em crime. Então a gente sabe que está proibido até a fogo em qualquer tipo de vegetação. E se caso isso for um evento natural ou um evento decorrente de um acidente igual a gente já teve, a gente está pronto pra fazer o combate. Tá certo, gente. Muito obrigado pelas informações. Então tá aí, Rúdio, os cuidados, né? Lembrando que atear fogo tanto em terreno baldio quanto em pastagem é crime. E o telefone do Corpo de Bombeiros, é claro, é 193. Volto com você nos estúdios.